Alô, tudo certo com vocês? Estamos nessa! Chegando com as informações do Internacional. Os principais assuntos do Internacional no dia. Tu tá chegando pra te atualizar das informações do Inter, porque aqui é o canal pra isso. Aqui não é o sistema azul. Aqui ninguém tá pra bater no Internacional. Aqui a gente quer o Internacional pra cima, aqui é propositivo. Vocês tão comigo? Tão comigo? Então se inscreve no canal. Tem muita gente que vem aqui e não se inscreve no canal. Dê força pra esse canal que já tá voando pros 100 mil inscritos. Já é uma das maiores audiências do Rio Grande do Sul, se não a maior. Vamos nessa? Tá inscrito? Tá compartilhando com os amigos? Então tá. Então chegou a hora do TOP 5! Os principais destaques do Internacional. Primeiro assunto, contrato renovado. Ou melhor, comprado. Sim, Nonato. O menino do Internacional. Vamos lembrar o seguinte. É que tanta coisa já aconteceu nessa temporada que a gente trata o Nonato como se fosse já... É o Nonato. Tá aí o Nonato, jogador experiente. Não, não. O Nonato é um menino que até o final do ano passado a gente sabia de um guri que tinha vindo do São Caetano, um cabeludinho, que jogava na base. É meio Evolândia. Evolândia... Tá aí ele. Começou o ano, foi aproveitado, daí ele botou pra jogar, foi titular durante um bom tempo, depois perdeu a titularidade pro Patrick e até acho que nesse final de semana passado, se ele não tivesse se machucado, ele assumiria de novo a titularidade no meio campo. Mas enfim. É o Nonato. Jogador importante. Uma promessa do Internacional. Jogador pra vislumbrar a possibilidade lá adiante de venda grande, tá? O Internacional comprou 50% dos direitos do jogador. O Inter tem o vínculo federativo e comprou 50% dos direitos econômicos. Ele é jogador do Inter. Os outros 50% ficam com o São Caetano. O Internacional estende o contrato do jogador até dezembro de 2023. O Inter está pagando em torno de 2 milhões e meio de dólares. 2 milhões e meio de dólares por 50% do Nonato, que é uma bagatela. É que isso estava em contrato. Desde o começo do contrato, o Inter está cumprindo o contrato. A aquisição necessária, obrigatória, e o Internacional fez a sua parte. Segundo ponto. O Inter fora de casa. Nós temos um confronto quarta-feira contra o Flamengo fora de casa. Importantíssimo. Fundamental. Se nós vencermos o Flamengo, nós estamos a seis pontos do líder da competição e efetivamente na briga pelo título brasileiro. O Inter fora de casa. Nós temos uma forma de jogar fora de casa que foi costumeiramente criticada por muitos colorados. Embora nós tenhamos um bom aproveitamento fora de casa. Nós somos segundo colocado no país em aproveitamento fora de casa entre os grandes clubes nessa temporada. Só perdemos para o Palmeiras. Pois bem. Mas nós viemos de um confronto contra o Atlético Mineiro em que nós jogamos com um volante, um condutor de bola e um monte de homem ofensivo. E nós demos um banho no Atlético Mineiro. E aí ficou a pulguinha aquela na cabeça do torcedor e na minha cabeça também. Será que não dá para jogar assim sempre? Porque o Inter... Como é que o Inter joga fora de casa? O Inter joga de forma reativa. Espera o adversário e sai em velocidade. Já disse. Nós temos bons resultados e resultados ruins. Mas no grosso, a nossa campanha fora de casa é boa jogando assim. Mas realmente, diante do fato que nós já perdemos a classificação na Libertadores, perdemos a final da Copa do Brasil e que o ano a gente tem que ir para cima deles, eu acho que seria uma boa o Internacional mudar a sua maneira de jogar. E aí teria que desmanchar o tripé de abertura do meio campo. Será que o Odeiro vai fazer isso? Não sei. Poderia fazer. Contra o Atlético Mineiro fez. Quando foi um time suplente. E nós ganhamos dando um banho no adversário, marcando em cima. Foi uma loucura. Quem sabe? Terceiro ponto. Homens de pouca fé. Eu fiquei apavorado hoje olhando o Twitter. O meu amigo Carlos Lacerda da Rádio Granal retweetou um monte de Colorado dizendo o seguinte. Nem viaja para o Rio de Janeiro. Dá VO. Vão passar vergonha. e não sei o que. Mas gente, o que é isso? Está bem. O Flamengo possivelmente seja o melhor time do Brasil. O Internacional chegou à final da Copa do Brasil e não tem uma condição tão inferior a esse adversário. Os confrontos contra o Flamengo foram os seguintes. Vamos lembrar. O Internacional deu um apagão de cinco minutos e tomou dois gols lá. O jogo estava controlado 0x0. E aqui a gente estava ganhando o jogo de 1x0. E não adiantava 1x0. E aí o Odair fez uma substituição, tirou o zagueiro, botou o atacante, não sei o que, e tomamos o gol de empate. Mas assim, o Flamengo mereceu a classificação, foi melhor que o Inter, mas nada assim de exorbitante. Então, eles são favoritos dentro de casa? Óbvio que são um grande time, mas não tem nada para a gente achar que não há possibilidade de ganhar do Flamengo lá. Por favor, vamos melhorar esse astral, vamos pensar de forma diferente esse confronto. Quero falar também sobre o Alisson, que é um jogador formado no Internacional e que hoje foi eleito o melhor goleiro do mundo. Mundo se bateu no Alisson quando ele estava no Internacional e quando ele virou titular da Seleção Brasileira. Eu nunca esqueço do Filipão, na Copa do Mundo do 7x1 em 2014, o Filipão disse numa entrevista que quase levou o Alisson, que era ainda júnior do Inter. Quase levou o Alisson para a Seleção Brasileira principal porque via no Alisson o potencial de um dos maiores goleiros do mundo. E todo mundo, mas o que? O Filipão está louco e tal. Quando foi para a Europa, grandes contestações ao Alisson. Na última Copa do Mundo contestaram o Alisson porque ele não fez milagres durante a Copa do Mundo. O Alisson foi um monstro nessa temporada, indiscutivelmente o melhor goleiro do mundo, dando uma chapuletada no centro do país que ainda pede de forma insistente o Cássio do Corinthians que toma um frango atrás do outro. Então, um bom goleiro é, mas um goleiro instável para caramba que não tem nenhuma possibilidade de se comparar com o Alisson. Orgulhoso do Alisson formado no Internacional. Por fim, eu quero dar mais uma pincelada nesse Flamengo que nós vamos enfrentar. E é um Flamengo que nós vamos estar de olho porque vai pegar o nosso rival e a gente vai estar secando o nosso rival. Então, esse Flamengo vai contar com a nossa atenção além do que já contou quando enfrentamos ele na Libertadores e além da próxima quarta-feira quando a gente vai pegar eles. Esse Flamengo é um time que começou o ano com o Abel Braga com seríssimas instabilidades defensivas. E ofensivamente era um time que era composto pelas maiores estrelas do Brasil. Isso que o Diego não está jogando. O Flamengo tem peças ofensivas maravilhosas. O Everton Ribeiro é o meu sonho de consumo para o Inter. O Arrascaeta é um monstro que não foi contratado porque era o presidente aquele no Inter. O Gabigol começou a empilhar um gol atrás do outro e se tornou um dos maiores atacantes neste momento do futebol mundial. é um adversário qualificadíssimo. É um time qualificadíssimo que resolveu os seus problemas defensivos com o Jesus que assumiu lá. Um time hoje equilibrado e que para mim é o grande candidato ao título da Libertadores da América. É esse time que nós vamos enfrentar na quarta-feira. É esse time que nós temos que suplantar na quarta-feira. Que está dividindo muito bem a sua atenção entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Neste momento eles não estão jogando a Libertadores mas enquanto jogavam eles botavam o time titular no Brasileiro. Correram os riscos disso e se deram bem. São líderes da competição disparado lá em cima. Vamos lá. É eles que nós temos que ganhar. Vão brigar pelo título? Então nós temos que ganhar deles. Valeu. Grande abraço.